Estou fazendo a Conferência Nacional da Advocacia, que é agora o maior evento jurídico do mundo, mais de 22 mil pessoas. Reunimos hoje milhares de advogados e advogadas do Brasil inteiro, bachareis em Direito, alunos do curso de Direito, de todos os outros cursos, para vir aqui, junto com autoridades nacionais e internacionais, debater o futuro da advocacia. E esse que está acontecendo aqui, nesse que será o maior evento jurídico do mundo. São três dias de debates muito ricos, sobre todos os temas mais importantes e mais caros, não apenas a advocacia e a cidadania, porque a advocacia é a voz do cidadão perante o sistema de justiça e essa voz precisa ecoar em todos os cantos do Brasil. Realizamos pela parte da manhã e pela parte da tarde 14 painéis simultâneos, tratando de todos os temas que são interessantes à comunidade jurídica nacional. Portanto, venham todos prestigiar o maior evento da advocacia do mundo. Legenda Adriana Zanotto